As Aventuras do Cowboy Cristão Apresentando O Conto do Cometa Versão Brasileira Dublamix Rio Aventuras do Cometa Olha, a tempestade acabou Quem sabe podemos dar uma boa olhada no cometa O Jornal da Pousada Pioneira diz que o cometa tem estado visível por quase duas semanas Mas o céu tem estado nublado todas as noites Ouvi dizer que numa manhã alguns cowboys viram o cometa por um instante Espere um pouco, acho que estou vendo alguma coisa Nossa! Ah, sim, lá está ele Lembra aquele versículo da Bíblia? Quando olho os céus, a lua e as estrelas O que é o homem? A Bíblia diz alguma coisa sobre os cometas? Que eu saiba não, Tom Vejo algo se mexendo lá no vale Um vagão de trem? Hum, parece um grupo de ciganos Podemos ir lá para ver? Seria uma descida longa e muito demorada até lá Mesmo na luz do dia, Tom Além do mais, aqueles ciganos não gostam de ser incomodados Não sabe o rei a história Acha que os cavalos devem descansar ou eles cairão mortos? Hein? Comande-nos, ó sábio rei, e nossos cavalos serão poupados Que palavras chegam a seus ouvidos, meu pai? O sultão deseja que os cavalos descansem O quê? Vamos, vamos Este vale é cegueira para nossos olhos O sono não veio em seus olhos, Nádio, meu filho O sono veio para sua irmã Não se atreva a não parar os cavalos, sabe, sultão Quer que o seu sopro se vá para sempre? É melhor o ferimento de um leão Do que a língua da Madame Estrela do Deserto Ai, as nuvens ainda cobrem os céus Quando sairemos deste vale, ande Ande em frente, ó sábio sultão Nossos olhos procuram um cometa esta noite Que sentido faz caçar este cometa no céu? Ah, aí vem eles, querido Crianças, vocês viram o cometa? Sim Mas apenas por alguns instantes, infelizmente Nós vimos ele por um instante também Logo depois da tempestade Mas as nuvens se cobriram de novo Vamos ver ele de novo hoje à noite Só se forem sonhos A hora de dormir já passou Não iremos mais longe Aqui nós paramos Por que nós paramos aqui, sábio sultão? Os cavalos devem descansar, Madame Estrela do Deserto Vamos, vamos Loucos, loucos são vocês para dirigir nosso caminho Assim se fala, minha filha Seja lá o que for Por que paramos, mãe? Não sei lhe responder, querido O céu, olhem O céu, olhem Que sussurro tolo Chega até meus ouvidos O céu, olhem Madame Estrela do Deserto O cometa O cometa Nodil, Nisian Alegrem-se, ó crianças do Rei Rastore O cometa é a Estrela Cigana Ela viaja como nós O cometa é a Estrela Cigana Veja lá o que for Bola de cristal misteriosa Este é o caminho dos cometas Em outros tempos eu sabia Eu sabia Enquanto vejo com clareza na minha mente Que nas nossas mãos vão encontrar uma luz do céu Foi aqui que o Sr. Towers disse para encontrá-lo Acho que chegamos um pouco cedo É bom conhecer o Sr. Towers como nós o conhecemos Acho que ele é o cowboy mais famoso de todos os lugares Sim, o cowboy cristão Rocha da Sabedoria Um bom lugar para encontrar meus dois jovens amigos Por que os índios a chamavam de Rocha da Sabedoria? Há uma velha lenda que diz que essa velha rocha caiu na terra da cauda de um cometa E os índios acreditavam que uma rocha assim poderia lhes trazer muita sabedoria Nós não acreditamos nessas coisas Está certo, Jim A Bíblia nos diz que o Sr. dá sabedoria A sabedoria não pode vir do que as bruxas criaram Mas só de nosso Sr. que criou tudo Dos lábios de um índio amigo eles dizem que veio A rocha da sabedoria é o nome do tesouro Vamos, Tom Vamos, Jane Vamos ver se encontramos o acampamento dos ciganos Cansada e velha pode estar minha bola de cristal Mas no coração dela eu vejo a rocha do cometa Da cauda do cometa aquela rocha caiu Vejam lá o que for, minha filha Nossas mãos têm que encontrar essa rocha da sabedoria Ela deve estar muito bem guardada por muitas pessoas Esvaziem suas mentes, deixem de ser covardes O rei Rastori encontrará o caminho dela Hum, isto é muito estranho Por que, Sr. Taules? Ciganos normalmente não acampam em lugares afastados Eles gostam de ficar perto de cidades onde eles possam fazer negócio Que tipo de negócio? Ler o futuro, trocar cavalos Roubar? Às vezes Mas eu já conheci vários ciganos honestos Ora, ora Está nublado de novo Eu gostaria muito de ver aquele cometa Tenho certeza de que terá uma chance Os cometas geralmente aparecem nos céus por várias semanas Eu acho que o Chubuck já está dormindo Quero saber do que se trata essa rocha da sabedoria Ela tem que estar por aqui Você está me procurando, cowboy Eu sou a rocha da sabedoria Você não acredita em mim? As pessoas vêm até mim para ver o futuro Elas confiam numa rocha? Se confiam em mim? Elas me adoram Você acredita em mim, cowboy? Não, não, Vim Eu acho que você não pode ser Deus Mas as pessoas me adoram Porque elas podem me ver e me tocar Você já viu Deus? Não, mas o verdadeiro Deus criou tudo É É isso mesmo Até você ele criou Você sabe demais Tio Bucky Você estava sonhando Eu... Eu não quero mais falar com aquela rocha O quê? Por que esconder o cometa cigano de nossos olhos? Ah, eu desprezo essas coisas escondidas Não se importa por nossos olhos não verem o cometa? Ah, sem se fala, minha filha Seja lá o que for Ah, esta bola Tire eles dessa cama e deixe o acampamento cigano Porque nós não encontramos a rocha da sabedoria Olho cego Olho cego! Que barulho é esse, mãe? Ela está com raiva por nós não encontrarmos a rocha da sabedoria Nós vimos homens no vale com muitos gados O que eu vejo? Olhem, olhem Vejo o cometa Ai, meu Deus, o gaioto viu Viu o cometa? Saia, saia da minha frente Mas é lindo Sim, é mesmo, Jane Mas eu fico pensando nos Lord Towers Ah, espero que tome cuidado Ele está tentando saber o que os ciganos estão querendo Ah, não estão querendo uma boa coisa, estou certo Talvez estejam procurando aquela rocha que fala Rocha que fala? Rocha que fala, Chewbuck Oh, quer dizer, aquela como eles a chamam A rocha da sabedoria É a estrela cigana, é o cometa Ele viaja como nós A rocha da sabedoria caiu da cauda do cometa Mas não é a estrela do deserto? Eu vejo a sombra de um homem Meu Deus E o homem veio lá do vale Bem que o sultão nos avisou Ninguém se atreva a desmentir o tesouro do cometa O senhor Towers parece muito estrateado Ele quase não falou com a gente quando ele veio aqui hoje Eu acho que eu fiz uma grande bobagem, senhor Hamilton Foi imprudência da minha parte O senhor pode dizer Como assim? Eu fui até o acampamento cigano ontem à noite Pensando em ficar escondido Para ver se eu tinha uma ideia de suas reais intenções Mas eles me viram antes que eu pudesse pensar em alguma coisa Eu peguei meu cavalo e fugi Eu queria ouvir o que eles estão dizendo O que você sugere, Brent? Eu li na minha bíblia hoje de manhã Quando tivermos a oportunidade Façamos o bem para todas as pessoas Você obedece as lições da bíblia, meu amigo Eu estou pensando até em ir ao acampamento cigano Ver se eu posso ser mais amigável Bem, eu ainda não consigo ouvir o que eles estão falando Talvez se eu me apoiasse um pouco nesta corda Jane e eu podemos ir com você, senhor Towers Bem, eu não sei Você sabe o que é melhor para Tom e Jane Mas eles podem ajudar muito Principalmente se eles fizerem amizade com as crianças do acampamento cigano Nós poderíamos convidá-los para o rancho O senhor espera que nós sejamos amáveis para com os ciganos E que não os tratemos mal do jeito que muitos fazem Acho que meus netos não podem estar mais seguros Do que andando com um cowboy cristão Numa missão do amor de Deus Desculpe, está muito quente no celeiro Eu pensei em dar uma refrescada, sabe? Você não encontrou a rocha da sabedoria, sabe o sultão? Nós andamos longe do vale Há muitos homens Montados a cavalo Os nossos olhos podem ver as suas armas Aqui dentro, aqui dentro Foi feito diante de seus olhos, badame Com nossos pés não encontramos Encontrem, encontrem Mãe, olha Vá ao vagão de Madame Estrela do Deserto Não fique assustado em seu coração Não sabe o sultão O cometa é o guardião de todos os ciganos Nenhum mal pode lhe acontecer Olhem, olhem Estrela se aproximam de nossos vagões O quê? Não se assustem conosco Vemos como amigos Voltem todos os vagões Voltem todos os vagões Nós não temos amigos Além daqueles que viajam com o cometa Eles estão entrando nos vagões Por que eles têm medo da gente? Olá? Olá? Acho que nós não somos bem-vindos Tem razão, Tom É melhor nós irmos Sua mensagem da palavra de Deus foi uma bênção, pastor Nós mostramos nosso amor por Jesus de várias maneiras, senhor Hamilton Uma das maneiras é mostrar amor pelos outros Isso é verdade, pastor Mesmo se às vezes não for muito fácil O amor é mais significativo Quando amamos aqueles a quem nós não temos vontade de amar, senhor Towers Igualzinho a nossa lição do domingo passado Os cristãos fiéis são os melhores cidadãos, não é? Muitas vezes desconfiam deles e os maltratam Lembrem-se das palavras do senhor Jesus Fé, esperança e o amor Mas o mais importante destes é o amor Bola de cristal misteriosa Este é o caminho dos cometas Assim que se fala, minha filha Seja lá o que for Eu não acredito nisso Acho que não vai conseguir Ah, nos velhos tempos eu apenas pularia nas costas dele E antes que você pudesse sacudir a poeira de suas botas Eu já o teria dominado, viu? Bem, Lang Aí está a sua chance de provar isso Ah, meu velho, você vai ver só Olhe para o melhor cavaleiro que o Texas já teve em todos os tempos Quer ver? Olha só Ok Chega, chega Ele montou a doutora Esse bicho não vale a grama que rumina Vamos até a rocha da sabedoria, Jamie Tá bom A rocha que nós vimos é tão estranha Essa rocha caiu da cauda de um cometa Olá Sejam bem-vindos ao Rancho 3H Por que eles não querem ser nossos amigos, Tom? Se nós soubéssemos o que eles estão querendo Talvez nós entendêssemos porquê Minha rocha da sabedoria está morrendo O cometa tem que lhe dar mais sabedoria Um plano para nos dar Plano, plano Meu desejo é a rocha da sabedoria Não um plano Assim se fala, minha filha Sejam lá o que for Quanto mais luz no vale Mais nós devemos procurar Eu sei, meu filho Mas me diz uma coisa E os ciganos Eu quero saber dos ciganos Porque eu tenho visto eles, sabe? Eles serem entrados no rancho O Rancho 3H Eu vou juntar alguns cabóis E vou pegar um susto nele, sabe? Eu não sei Eu quero ir Não, Tom Você não se lembra o que o Pastor Cutley disse ontem? Nós devemos mostrar amor aos ciganos Olá, Tom Jenny Vocês gostariam de vir comigo novamente ao acampamento dos ciganos? Tem que haver alguma maneira de conquistar a amizade deles Talvez nós nunca conquistemos a amizade deles, Sr. Towers Por que está dizendo isso, Jenny? Porque alguns ciganos têm andado no nosso rancho Ramon saiu para encontrar alguns cabóis Para ajudar a amedrontá-los Não, ele foi e estragou tudo de novo Vamos lá, Tom e Jenny Vamos tentar encontrá-los Essa é a rocha da sabedoria Afastem-se Meus olhos veem problema Eles são ali, ó Eu acho que agora já chega, Ramon Quê? Como tem passado, Brent? Será que você não tem um pingo de vergonha, Ramon? Não podemos ganhar pessoas para o Senhor Fazendo deles nossos inimigos O cometa é a estrela cigana Viaja como nós viajamos Tolos a procuram de dia Com o cometa no céu Guerreiros ciganos não morrerão Nos enganamos procurando a rocha da sabedoria na luz do dia Juntos nós devemos ir todos na noite Com a luz do cometa, nenhum mal pode cair sobre nós Assim se fala, minha filha Seja lá o que for Por que acha que os ciganos vieram até nosso rancho? Estarão procurando alguma coisa Vieram procurar a rocha da sabedoria Talvez, como dizem os índios Eles pensam que tem algum valor Quero encontrar alguma forma de ser amigável com essas pessoas Eu tenho pedido ao Senhor alguma ajuda Madame Estrela do Deserto Terá uma bola de cristal sábia Feito da rocha que veio da cauda do cometa Com o cometa no céu Os guerreiros ciganos não podem morrer Eu vou dar uma volta para ver o que está acontecendo Irei com você Podemos ir também? Não, queridos Receio que seja muito tarde Madame Estrela do Deserto Terá uma bola de cristal sábia Feita da rocha que caiu da cauda do cometa Sim, sim Ou ao futuro novamente eu vejo Olha, os homens do rancho estão vindo Saudações, amigos Não toquem nós O cometa é a estrela cigana Ela viaja como nós Como um cometa no céu Os guerreiros ciganos não morrerão Nós não queremos lhes fazer nenhum mal A rocha da sabedoria nos pertence Caída da cauda de um cometa A rocha da sabedoria nos dará uma bola de cristal O que foi dado pelo cometa Somente aos ciganos pode pertencer Voltaremos aqui amanhã e acertaremos sobre seus direitos da rocha da sabedoria Mas aquela rocha não caiu dos céus Certo, aquela rocha velha estava aí desde que eu era bem pequenininho, Sr. Towers Nós não acreditamos em bolas de cristal e previsão do futuro Nós recebemos nossa direção da palavra de Deus A Bíblia diz Se alguém quiser sabedoria Peça a Deus Que dá a todos generosamente Se a primeira rocha falhar Então tente esta aqui Não coloque a sua fé nas coisas do mundo como esta pedra Mas o Criador de todas as coisas O Filho de Deus O Senhor Jesus O Criador de todas as coisas no mundo Jesus ama vocês E nós queremos muito ser seus amigos Fiquem aqui o quanto vocês quiserem Talvez vocês queiram se mudar para um lugar melhor no rancho Nós podemos mostrar os esconderijos legais A senhora quer um conselho, Madame Estrela do Deserto? Vamos ficar aqui para aprender a verdade de que eles falam São muito boas suas palavras, sábio sultão Bom, eu preciso ir embora São sábias as palavras deste cowboy E ele nunca anda armado Ele não precisa de uma arma Ele é o cowboy cristão Ensina-me, Senhor, o teu caminho E andarei na tua verdade